Não encontre em mim palavras que te agradem, ó Senhor Já não sei aonde está a minha fé Procurei a minha força, mas ela se escondeu Creio que ainda não morreu Mas aí do céu, ó Deus, Tu sabe onde ela está Por amor da minha alma, manda ela voltar Eu Te imploro, ó meu Deus, translada ela aqui No limite eu cheguei, Senhor Não me deixes cair Eu vou gritar, Senhor, o Teu nome aqui No deserto em que eu estou Eu suplico a Ti Minha voz é como agora Em direção ao céu Socorre-me, ó Deus Eu vou gritar, Senhor, o Teu nome aqui No deserto em que eu estou Eu suplico a Ti Minha voz é como agora Em direção ao céu Socorre-me, ó Deus Em direção ao céu Dedico esta canção Ao trono da Tua santidade Desejando que ela chegue até a Ti Dedico esta oração Em nome do Teu Filho amado Tenho uma dor dentro de mim Mas aí do céu, ó Deus Tu sabe onde ela está Por amor da minha alma, manda ela voltar Eu Te imploro, ó meu Deus, translada ela aqui No limite eu cheguei, Senhor Não me deixes cair Eu vou gritar, Senhor, o Teu nome aqui No deserto em que eu estou Eu suplico a Ti Minha voz é como agora Em direção ao céu Socorre-me, ó Deus De Israel Minha voz é como agora Em direção aos céus Socorre-me, ó Deus De Israel Minha voz é como agora 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 Minha voz é como agora